Não sou o centro do universo, Andy, eu não sou o centro do universo, mas sou muito importante, sou muito importante e capaz, sou valioso, para todos aqueles que às vezes se sente tão pequeno, pode ter certeza de uma coisa, a sua alma é importante, a sua alma tem força, tem sabedoria, a sua alma, a sua alma é do tamanho do universo. Ei, Joe, eu sinto saudades, saudades, saudades daqueles tempos em que era uma maravilha, uma maravilha de sucessos, joias, construídas, escritas. Joe, a verdade é que todos nós somos importantes, todos nós temos os nossos valores, assim como você tem o seu, certo, Joe? Joe, a vida não é fácil, mas você pode contribuir. Ajudando, colaborando, fazendo a sua parte, fazendo coisas boas, mostrando coisas boas, falando coisas boas, agindo com forma boa. Você também tem a obrigação de contribuir com o universo, contribuir com a terra, contribuir com as almas, ensinar os mais novos, as coisas boas, o progresso, a vitória. Ei, Will, sei que você é grande, Joe, seu valor, para mim, não tem preço. E ainda tem gente que diz que não tem admiração pelo ser humano, pela nossa fauna, os animais. É questão de união, de amor, de compreensão, de respeito. É. É. Posso acreditar, posso acreditar em tudo, desde que me faça bem. Um, dois, três, quatro. Ha, 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 ha. Um, dois, três, quatro, quatro. Legenda Adriana Zanotto